Música 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 Rapaz, cuidado você quebra sua perna aqui viu? Baixa Tô atrás de você, tô um pouco longe ainda Tô longinho também Vou grudar nele Cuidado ele quebra a perna Grudou nave Grudei nele Corre mais que eu? Corre 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 Não vou sair não Saí pro mato Ele não acertei nenhuma velho, que mentira, isso era até um lixo Ele pegou o bote Estarei pro mato Olha, ele parou de vir Parou, ele tá indo embora Ele tá indo embora É melhor deixar viu, sinceramente Tu não mordeu ele não Jota? Não mordei nenhuma velho Ele travou na ave, calma Jota, não vai assim não Jota No bote ele pega eu? Pega, ele é embaçado Pega Ah é? Pega Eu no bote, ele sem ele, pega eu? Sim, sim, pega Não, sem bote Pega assim pô Não, a distância que nós estamos não pegando, olha lá, deitou Eu acertei Os peratos com o bote e o Alberto e o bote ainda pegam A estamina dele é ruim, vocês podem tentar ganhar Ele tava vindo correndo já, ele tá sem estamina então Cuidado já, cuidado É, a estamina dele é sem problema Se ele ficar sem estamina ele não recupera não Ou se uma crinha Juve, ô rapaz Tá no bote hein Tá O Bora-Bio da Silva é o Juve né É, mas ele desgraça o Cerro Alberto Cara Saiu Será que ele... Será que ele dá pra mim? Não Tá não, tá não Ó, ela deitou Leandro Ele tá sem estamina velho, ele tá sem estamina Ele tá, ele tava vindo correndo já Por isso que ele vai lá Vai ter que fechar velho Por isso que ele tá sem... Cuidado, cuidado Tem que morrer O Luco! Quebrou tua perna? Quebrou, quebrou Quebrou, morri Calma, calma, calma É, eu vou ficar esperando vocês aqui em uma capaça Eu tava pensando, não vou até vocês É É, três mordidas Ô Luco, ele me acerta viado Ele pegou no bote Pegou o Cerata aqui, peraí Vai lá Leandro, aqui tá matado Matado Teu quatro desgraçado velho Maldito Seis foram atrás Vai porra velho Ó, tem dois rex na praia Matar Tem que... Nossa Tem outro Cerato aqui velho Pra te matar Tu tem que... Tu tem que minar a estamina dele Não Tem que matar é... Como tu fala CH Tu tá no outro lado da praia Matar pex viado O Cerato é muito lento É médio Não, não é lento não Põe rápido Tá cheio de carne aí Enquanto ele lembra a Gro Ele é inocente É Caraca Tá vindo o TH Vamo dar o suporte ao TH Põe, tá atravessando ali Pô, Ju vão indo lá beber água, pô Lá eu acompanho vocês Eu não, pô Eu tô de boa Glória a Deus Tanca bastante a sede Os carros não tão com carcaço Ô, que bom Olha o Alberto gritando aí Eu não sei o que que o seu Alberto quer Ele trabalha parado É que é briga Mas ele quer que vá em cima dele Ele não tá indo em cima não Não, mas se ele vacilar Mas mata ele, pô O negócio é que É um ou só Quebrou a perna Fodeu Só que eu quebrei a perna na primeira Isso é outro Cerato Maior Juve É, tá ali Na travessia do outro lado Eu passei por ele Ó o mundo do Joásse morrer Presta atenção Tem um carro de calça Lá do outro lado Rapaz, eu atravessei na hora certa Os carros de calça Chegaram lá, véi Eles vão vim pra cá Não tem que brigar no meio do mato, viu Eles tão vindo? Já vou dar a renda aqui O quê? Não, 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 não Não, não, não Não, cara Ih, a minha internet tá indo de ref Galera, tão me ouvindo? O que? O que? O que? Eu troquei de carro, galera Porque tava bugado A carro de escorte pra mim Ah, o escorte tá um lixo É o escorte É o escorte É, eu troquei só a carro Opa, Pan Bem vinda de volta, amiguinho Pode ser a Pan voltou E a Pan voltou, rapaz Voltou Pegou o Cerato É, eu pensei que meu noivo ia jogar agora Mas ele não foi Então nós damos a segunda opção Obrigado Caralho Nós somos menos importantes que ter o noivo Obrigado por saber disso É, o Alô vai me matar Caralho O Alô vai me matar O Alô me matou? O Alô me matou? O Alô, velho Você achou ela correndo pelada na rua, né Leandro? Calma, galera Ele pode sair de lá não, galera A resposta que você achou ela correndo pelada na rua É, eu vi crescer criança correndo pelada na rua e agora ela tá aí Caralho Ele já comeu Ah, não comeu ainda não Maior ameaça, pô Ele comeu, comeu do... 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 do jurado Não é full, não é o seguinte jota pode ir nele dobrar e grudar viu demorou se tu quiser ir primeiro tu pode ir mas não pode para encontrar ele não nem um minuto ele é full sim ele é full é grudou e não sai mais ele é muito pequeno para mim agora dá para gruda nele não sai mais pode ir de frente leva a primeira fica girando na água gruda 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 nele gruda nele gruda nele gruda nele só grudar que diabo ai se arrasando esse áudio ai não ia sai jota sai jota sai jota gruda não morre vei que isso quer brigar quer brigar morreu mano você deixou uma mordida cara o cara não morre vei cara tá boa não cara você era até boa estou caçando o que cara é que ele estava brigando nossa ai tela limpa toma que isso também não ataca é porque ele estava usando a água para girar e tu estava perdendo o timing igual aconteceu comigo que eu levei pode crer era para ter saído mesmo é porra tem saído a gente tinha matado ele precisava de ficar até o final TH e o leandro e o TH ta com a carcaça ixi o TH ta com a carcaça é o grupo que ta com a carcaça fica aqui o grupo ta com a carcaça você é maluca tu morre e ainda não quer é difícil né é muito difícil ele deixa o corpo jogado na praia ai tô lá no gueule ai tem que ser embora vei eu nem cheguei perto de você para não dizer que tu me fez passou o resto diabo caralho vei pelo menos o cara não é canibal né não porra canibal ele pelo menos ele não se come né caralho boa noite opa chegou o reforço amigo boa noite amiguinho tudo bom boa noite vovô tudo bom vovô fui comer peixinha ele pegou eu vi as fotos da tua bunda bronzeada vovô Parabéns, pegou uma marquinha bonita, hein? Tá meio engilhada, mas nada que um ferro de passar roupa não resolva. Ô, Leandro. Oi. Não acredito, meu Deus. Já sabe, né? Sei, amiguinho, sei. Vixe, três carnos, três carnos. Cordeu, corre pro marido. Vocês tão jogando do quê? Será? Tô vendo que eu vou vir com a pai e o Jardimão. Eu tô indo pra ti, vem pra mim, vem pra mim. Correndo atrás de mim. Puxa, tá carno. Pega a carna, vovô, e mata eles, vovô. Ah, foi ideia. Foi ideia. Eu tava me lembrando do trike do vovô que ia matar meu rex. Sabe aqui, sabe aqui, sabe aqui, ó. Eu matei você porque você teve sorte. Tá vindo já, tá vindo o rex. E meu trike travou no meio do combate. É, o teu trike tá com o x-x desgastado já, né, vovô? Não, travou no meio do combate. Travou na boca do meu rex. Limpou a boca do Rian. Ó, o Jardimão vai morrer. Tomada, velho. Ó, que legal. Agora o... Tá aqui, pô. Pelo menos ele tomou posse da carcaça do vovô jurado. Não, tô conseguindo entrar, não. Mentiroso, safado. É sério. Minha internet não tá cargando o servidor. Caralho, hoje eu só vou ficar do espectador. A Giotas foi... Hoje, não é sempre, não. É verdade. Essa história... Na verdade, tá ouvindo, velho. O meu Jota... Mal que você não vai me matar de novo, não, né? Nossa, tu é tutelar quatro vezes. Não, eu prometo que dessa vez eu fico do centro. Caralho, a Giotas já vai morrer de novo, velho. É que morre muito, velho. Um pique não funcionou, não, a Giotas. Meu Deus, eu entro, velho. Como é que eu entrei na primeira? Entrei na primeira. Ah, não, velho. Tá boa, vou comprar um bicho de fresh aqui, velho. Vou comprar um álcool giga aqui, velho. Mandei grupo. Vou jogar de giga, pelo menos. Vou jogar de giga, vou até me matar. Mata o caralho, dei quatro, filho da puta. Vai matar o Leandro também, tá de novo. Me mataram, mas deu no quarto, velho. Bicho, eu tô longe pra caramba de vocês. Os caras, bicho, não tem mais regra nesse jogo mais não, velho. Os caras não tem respeito a regra mais não. É o nosso curado, velho, mas o Leandro, tô doido. Nossa senhora, onde é que tá o Leandro? Onde é que tá o povo? Eu já morri, velho. Tem que pegar um junto. Só tem o TRH. É o nosso curado, velho.